Pessoal, beleza? Seguinte, mano, estou aqui pra avisar vocês, eu não morri, cara, estou vivo, tá? Eu sei que eu subi em três dias, cara, mas aconteceu o seguinte, sexta-feira pra sábado minha mãe teve um início de AVC e eu tive que ir no hospital com ela, passei bastante tempo lá, tive no hospital todos esses dias porque ela teve que fazer um monte de exames e nisso aconteceu alguns problemas familiares aí com meu pai em relação a ela e isso, eu discuti muito com ele e eu passei muito nervoso e eu tive que ir alguns problemas aí não sei se foi com pressão, minha pressão tava sempre por 10, mas uns problemas aí no coração porque foi o estresse eu tive que fazer exame, tô com um aparelho aqui, cara, não sei se dá pra ver, tô com um aparelho aqui no coração pra não sei como vou mostrar isso aqui não, tá aqui, ó, aparelho no coração pra fazer exame aqui, tô com várias coisas aqui e fazendo exame, né? Então esses três dias que eu sou sem vídeo, mas prometo que vou recompensar vocês lembrando que as entregas estão sendo feitas da mesma forma e amanhã a volta normal do vídeo, vai ter mais vídeo, vai ter sorteio, vai ter código de conflito, vai ter muita coisa então fiquem de olho aí, juro que vou recompensar vocês e é isso, mano e pra quem mandou mensagem de força, que é a campanha de spoiler do WhatsApp lá eu agradeço muito, cara, minha mãe tá bem já, ela foi diagnosticada com hipertensão e ela tá fazendo agora, hoje mesmo ela tá fazendo aquele negócio, aquele exame do... Então, vamos, ela colocou um monte de coisa aí, tá, pressão, coração, não sei o que pra descobrir com as coisas, eu acho que ela ia tomar o que, se ela tem alguma coisa a mais mas por enquanto ela tá bem, cara e agradeço aí, e é nóis, é isso, valeu E aí E aí